Eu casei com uma pessoa, mas tinha um grupo, né? Os aglutinados ali. Então, eu vivia com o grupo. E, de certa forma, eu queria muito preencher e pertencer ao grupo. Porque eu nunca tinha tido uma família. Então, pertencer a um grupo, pra mim, era algo extremamente importante. E muitas coisas naquele grupo, eu não concordava, mas eu aceitava. Eu queria diferente, mas eu não pedia. Porque eu queria muito pertencer. Na verdade, esse senso, né, gente? Esse desejo de pertencimento. De pertencer. É uma coisa tão séria e é mais comum do que a gente imagina. E hoje, nós vemos que isso acontece. No seu caso, foi uma questão familiar. Mas, quantas vezes nós vemos isso acontecer com amigos? Quantas pessoas vão pro universo das drogas pela necessidade de pertencimento? Quantas vezes nós vemos as pessoas indo pra um universo, pra um grupo, simplesmente pela necessidade de pertencimento. Por um buraco. E é algo, realmente, que a gente precisa falar sobre isso. Porque, às vezes, tem alguém, né, que tá nos assistindo hoje e achando isso. Não, se eu fizer isso, eu vou ser aceito. Se eu fizer aquilo, mas, na verdade, o buraco é interno, né? É muito complicado quando você não sabe quem você é. E como você vai dizer pra uma menina de 19 anos quem ela é, se ela só tem palavras ruins, né? A única coisa que ela tem é palavras negativas sobre ela. Então, ela não sabe quem ela é. Ela precisa conhecer Deus. Pra ela ser liberta e descobrir quem ela é, né? E em todo esse processo, você chegou a achar que você precisava de algum tipo de ajuda? Você chegou a procurar algum profissional ou não? Não, não. Eu só vim procurar ajuda com 22 anos. Quando começaram os meus pesadelos e essas questões psicológicas, né? Que eu dormia e eu acordava gritando, gritando, gritando. Eu sempre gritava o nome do meu pai. E aí, eu procurei pela primeira vez ajuda. Mas, eu não quis ir a fundo. Porque era muito difícil pra mim. Mexer nisso, né? Pra mim, era inaceitável eu encarar a realidade. Uau. Era muito difícil. Então, eu deixei quieta. Falei, eu tô ficando doida, é coisa da minha cabeça. A pessoa falou, o médico, no caso, o psicólogo. Foi muito incisivo. Falei, ou você mexe com isso, ou isso não vai melhorar. Você precisa saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E o porquê disso. Porque não é normal, né? Mas, eu não quis. Eu rejeitei. Na verdade, às vezes, as pessoas acham, né? Ficam com esse receio. Mas, elas não entendem que existe uma necessidade, né? De você resolver algumas questões. Mas, eu gosto muito de uma frase da Joyce Meyer, que ela diz que tudo aquilo que a gente enterra vivo, não morre. Então, assim, tem coisa que você tem que caçar. Você vai ter que cavocar ali. Você vai ter que tratar. Vai ter que resolver, né? E, claro que nós já vamos chegar na parte bonita da história, né? Você vai ter que fazer linda na história. Mas, com certeza, nós precisamos de ajuda a momentos na nossa vida que a gente precisa desse socorro, desse respaldo, né? E, mesmo assim, você seguiu sua vida e você já estava trabalhando, estudando, não? Eu trabalhava a vida inteira, né? Desde quando eu era criança. Eu sempre fui muito, assim, de trabalhar e de ter o meu dinheiro e ter que resolver as minhas coisas. Nunca fui uma pessoa que falou, ó, Miriane, aqui tem um sapato pra você. Não. Todas as coisas eu tinha que prover pra mim, né? Então, eu sempre fui muito trabalhadeira. Eu trabalhava em loja de sapato, loja de roupa, patroa de construção, artesanato, limpava a casa pros outros. Fazia tudo que vinha, né? E, no meio de tudo isso, eu comecei a fazer a faculdade, né? E pagava a faculdade. Trabalhava muito, muito e pagava a faculdade. Isso já morando em Bragança. Isso. Um período eu morei em Bragança, né? Então, com 17 anos eu fui embora, vim pra cá. Fui embora não, vim pra cá, né? Eu vim pra cá e fiquei até os 19 anos, quando eu casei. E eu voltei pra cidade. Porque a pessoa era de lá. Então, eu voltei pra lá, continuei trabalhando e vindo todos os dias estudar, né? Graças a Deus, o meu pai sempre foi uma pessoa muito incentivadora do trabalho e do estudo. E ele fez isso com todas as filhas dele. Apesar de ser uma pessoa muito pobre. A gente é de uma família muito pobre. Mas, graças ao bom Deus, ele incentivou muito a gente trabalhar e estudar. E ele conseguiu formar as três filhas dele. Graças ao bom Deus. Então, assim, ele nos fortaleceu muito. Apesar desse ambiente ser um ambiente ruim, ele sempre falava pra gente. Que se a gente trabalhasse, se esportasse, a gente ia conseguir. Então, eu pegava nisso, sabe? Trabalhar, estudar e mudar de vida. Era isso. Foi sua tábua de salva-vidas por um período? Foi isso. Eu achava que eu era burra. Tinha plena convicção disso. Fazendo faculdade, trabalhando e mesmo assim você tinha essa convicção dentro de você. Era a sua visão. Era a minha visão. Eu lembro de uma vez, bem no comecei da faculdade, eu estudei com uma menina que foi um anjo na minha vida. Dividiu o lanche comigo, dividiu o café comigo. Foi um anjo. Eu sempre coloco a lanche na nossa vida, né? E eu fiz uma prova. Tanto nervosa que eu tava. Eu tava assim, tipo, meu Deus, eu sou burra. Eu não consigo fazer essa prova. E eu fiz a prova e entreguei a prova. E aí, quando eu saí da sala, ela falou assim pra mim, qual que você colocou nas seis? Eu falei, seis? Mas tinha seis. Ela falou, tem, Periane, tem seis. Meu Deus do céu. Eu fiz só uma folha da prova. Eu não virei a prova. Aí voltei correndo, chorando pra dentro da sala. Meu Deus, imagina o professor olhando, né? Eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu temi assim. Eu sou muito burra. Eu esqueci de fazer o resto da prova. E agora? Isso vai dar zero pra mim, não sei o quê. Ele falou, calma. Senta aqui. Você termina a prova. Tá tudo bem. Então, assim, apesar de eu ter muitas coisas ruins na minha cabeça, de seta, mas eu sempre coloco pessoas pra me lembrar que eu não era burra. Claro que diz. Que eu era muito, muito inteligente. Sim. Né? E uma coisa que foi muito legal, porque quando eu vim morar pra cá sozinha, eu morava só eu e minha irmã, a gente já faz a mesma idade, eu me descobri muito forte, porque às vezes eu ficava doente, eu ia pro poço sozinha, às vezes acontecia problemas que eu tinha que resolver, e a minha irmã, e a minha irmã, às vezes não queria resolver, eu ia lá e resolvia, né? Então, assim, eu se virava sozinha. E aí isso começou a me dar uma força de que eu não sou burra. Olha só que coisa. Gente, olha que coisa interessante, né? Você vê como que a nossa visão acerca de nós mesmos, ela é algo, assim, muito sério. Muitas vezes você tá ali, você tá empreendendo, você tá aprendendo, você tá construindo coisas e você tem uma visão tão equivocada que, sabe, você tá avançando e você acha que você não consegue, né? Isso é algo muito sério, muito, muito sério mesmo. E é tão forte isso, eu lembro de uma coisa que eu tinha muito, que graças ao bom Deus Deus me libertou, que tudo que eu pegava, eu quebrava. Eu tinha uma mão lerda, né? E eu ouvi isso, a minha vida, a Viriana estava nada, a Viriana tudo que pega, quebra. E parecia que quanto mais a pessoa falava, mais meus braços ficavam molhos, parecia que eu não conseguia pegar uma xícara, eu derrubava a xícara. E eu trabalhei numa vez numa empresa e, gente, era uma prova, era uma prova terrível, porque eu derrubava as lágrimas de tinta direto. Eu ia limpar e eu derrubava as lágrimas de tinta. Eu ia limpar e eu derrubava as lágrimas de tinta. E eu tinha que pagar as lágrimas de tinta e aquilo... Nossa! E o salário? E aquilo, eu chorava, eu chorava, até o dia que Deus falou no meu coração, sabe? Eu te fiz assim, você não é assim. Isso é coisa da sua cabeça, isso é o que falaram pra você, não é a sua realidade. Às vezes a gente fala sobre o poder da língua e a gente esquece, a Bíblia diz isso pra nós, que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, assim, gente, as nossas palavras têm tanto poder. Às vezes o que você fala sobre você, o que você ouve sobre você é algo muito sério. E é por isso que é tão importante a gente ter essa aliança com a palavra de Deus e a gente falar o que a palavra de Deus fala. Sabe que agora essa semana nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre Davi ter vencido o leão e o urso e o quanto ele chega diante de Golias agora e ele fala pra Golias, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, assim, ele não vai na sua própria força, ele vai baseado na experiência que ele tinha com Deus, mas ele tem um respaldo e aquilo que ele fala é a sua própria espada. Então, nós precisamos entender, e eu quero deixar isso pra você que está nos assistindo também, aprenda a falar o que Deus fala a seu respeito, né? Então, poxa, de repente você ouviu a vida inteira que você não pode, vai lá. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 4, 13, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ao invés de você ouvir, né? Talvez como a Veriane, você ouviu a vida inteira que você não pode, que você não consegue. Talvez você não teve um respaldo, né? Porque nós precisamos entender também, né? Que cada um dá o que tem. E, às vezes, os nossos pais, a nossa família, as pessoas que nos cercam, embora elas possam não ser o canal de cura que elas deveriam ser, nós precisamos entender que elas estão dando aquilo que elas receberam. E é aquilo que elas têm. Mas nós não precisamos ser vítima disso. A gente não precisa viver a mesma história. A gente pode parar ali e falar, não, chega, foi até aqui assim, mas a partir de agora não vai ser assim. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus.